Cinéfilos! Vocês estão bem? Então, ó, eu vi dois seriados, porque vi mais, mas vou contar dois. Dom. Vocês já viram o Dom? O primeiro? Agora tá na segunda temporada, né? A segunda temporada tem três episódios. Nesses novos episódios, o Dom se torna criminoso, vai se procurando do Rio de Janeiro. A polícia fecha o cerco, prende ele. Mas a coisa que eu queria muito falar pra vocês, com a criminalidade de todos os lados, ele é preso. Bom, vocês vão ver. O que eu quero falar pra vocês? Eu, quando eu vi, de noite eu dormi mal. Porque eu vivo no Brasil, tenho netos que circulam, e tem a polícia, a gente vê uma polícia que, nesse filme, tá? A gente vê que a polícia tá toda corrupta. E a coisa que me impressionou muito, é a história do pai e filho. Que agora tem a história do pai, que faz a mesma coisa que o filho, tá? Que ele adora esse filho, proteger sempre, mas me deixou um pouquinho angustiada. A história do pai e filho, tudo se repete na vida, porque no passado, o jovem Victor entrou em guerra com o lado podre, da polícia, porque não queria, protegendo, mudou de pessoa, mudou de, também, ele, assim como o filho, ele também assumiu uma nova identidade. Então, vejo, é interessante, pra quem gosta de violência, eu fiquei um pouquinho angustiada a noite, mas é muito bom. Gabriel Leone faz o dom, Flávio Tolerizani, ótimo, faz o pai Victor, Raquel Villar é Jasmine, diretor é o Breno Silveira e André Barros. Vocês vejam isso no Prime Video, tá? É muito bom. Agora, o outro, Your Honor. Eu falei pra vocês do Your Honor, última vez, tá? Que agora é a segunda temporada, são oito capítulos, dez capítulos. Bom, eu vi, muito bom. Adorei, porque adoro ele, Brian Creston, que faz o Michael Desiato, o ex-juiz. Vocês se lembram do primeiro? O juiz que o filho dele matou, sem querer, uma pessoa, um ciclista. O ciclista era o filho do maior chefe da máfia, como ele conhecia. Bom, o primeiro é maravilhoso. O segundo é muito bom também, mas muito bom. Vejo, sempre com Brian Creston, Hope Davis, a Gina Baxter, personagem, que é a mulher do bandido, do mafioso. Tem Charlie Figaro, o diretor, que é muito bom, é Robert Michel King, na Paramount Plus. Vejo que vale a pena. Outra coisa, eu vi o filme Os Infiltrados, muito velho, de 2006, vocês imaginam. Tem Leonardo DiCaprio, Matt Dabber, Jack Nicholson, o diretor Scorsese. Então eu caí e eu vi, e no Prime Video. Adorei, eu adorei, tá? Eles são muito jovens, são muito bons, eu gostei. Não sei se vocês têm tempo, vocês estão passeando, vocês têm treino, vocês veem também esse filme que são Os Infiltrados, tá? No Prime Video. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho